olá olá tudo bem seja bem-vindos aqui no canal quer usar o word sem instalar na tua máquina é legal porque o word excel powerpoint todas essas ferramentas que é um pacote só do word às vezes acaba pesando muito na tua máquina então às vezes você formatou a máquina acabou não instalando isso tudo para o padrão então você acabou em um certo momento precisando usar o word e não quer instalar tem uma forma muito bacana e simples para você utilizar o word sem precisar instalar na tua máquina com todas as funções agora após a vinheta eu vou mostrar para você como faz para você encontrar essa solução e claro usar olá muito bem pessoal é este aqui o site tá que você vai precisar usar para fazer essa função funcionar tá vou deixar no link aqui na descrição para você aqui ó do office.com tá aqui a microsoft 365 tá você vai acessar esse link aqui olha só não tem só o word tá tem o excel powerpoint em todo o pacote aqui então tudo que você precisar você vai ter aqui no caso que nós estamos falando do word pessoal vocês vão pegar aqui vão clicar nesse botão aqui o documento embaixo está escrito word tá se vocês quiserem usar claro uma apresentação é alguma outro formulário algumas outras coisas que eu como também o excel que o excel também é para ele é igual eu vou abrir aqui a clicar aqui em abrir uma nova guia ó só para mostrar para vocês olha aqui ó o excel é que você pode abrir aqui uma pasta nova aqui por exemplo é só para nós dar uma olhada só para ver se ele é bem ó é igual um excel normal normal que você já que você já tem que as pessoas têm instalado no computador né olha aqui ó mesma coisa aqui ó arquivo para abrir um novo documento salvar como tudo todas as opções em tudo aqui tu tem tudo aqui se você precisar do excel tá vamos voltar lá e vamos falar do word né que é essa aqui ó pessoal você eu tava mostrando aqui que você clicou aqui né clicou aqui nesse link que eu vou deixar para vocês clicou aqui vai vir documento se você no caso estamos falando do word você precisa do word clica aqui ele vai abrir o word e olha só o word pessoal versão modo escuro aqui ó tá com todas as funções que o word mesmo tem tá então aqui ó você pode clicar aqui vou salvar eu tenho vários documentos que eu já uso novo documento se for não for salvar você pode salvar aqui ó um pdf baixar como pdf baixar uma cópia renomear salvar como você escolhe ou seja é o mesmo o word que você teria instalado a tua máquina mas nesse caso você não vai precisar estar lá vai poder usar ela aqui ó normal olha pode escrever tudo que você quiser aqui pode copiar colar um trabalho aqui tem a questão de revisão olha aqui ó tem o exibir olha aí tem tudo tudo aqui ó traduzir tudo que tu precisa preferências o layout aqui os tamanho tudo como que tu quer o design o inserir imagem desenho link tudo realmente tudo que tu precisa pessoal no word tu vai encontrar aqui tá então bem bacana essa função aqui ó ficou bem legal mesmo word sem você precisar baixar nada pesando arquivos no seu computador leve tudo aqui online para você ter agora aqui e utilizar e fazer seus trabalhos e tudo mais e lembrando que você também pode ter o excel e outras coisas que powerpoint tudo mais também no link aqui que eu te mostrei aqui tá esse link que eu vou deixar para vocês para facilitar tudo aí é muito bem pessoal vídeo vídeo curto e mais importante né porque se você gosta do word precisa dele para trabalhar e não tá querendo instalar essa é uma melhor forma uma ótima opção e claro se você gostou dessa dica não sabia comenta na descrição do vídeo deixa um like para ajudar o canal e também claro se inscreva que toda semana a gente traz vídeos novos aqui com muitas dicas informações renda extra marketing digital tudo mais beleza aquele abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau